E é direto da Oktoberfest que vem a receita de hoje. Vamos conhecer uma das receitas apresentadas no espaço Senac Garden que foi realizado em parceria com a Emater. Olá, hoje estamos aqui no Senac Garden para uma receita muito especial. Eu sou a chefe Katia Leal e agora a gente vai a nossa preparação da receita da torta Camadas de Delícias. Vamos começar então pela massa pessoal. Nós temos aqui então farinha de trigo, 150 gramas, açúcar, pode ser refinado ou cristal, 150 gramas e 3 ovos. Essa é a base que a gente vai começar a nossa massa de pão de ló. Essa é a nossa camada. Então nós vamos começar pelos ovos. 3 ovos, vamos quebrá-los separadamente e batedeira. Nós vamos com os ovos pessoal, temperatura ambiente, não use ovos gelados porque os nossos ovos tem que criar aquela espuma. Ela que vai ser responsável pelo crescimento da nossa massa. Muito bem, ovos na tigela, agora a batedeira vai fazer a mágica dela. Então vamos colocar aqui. Quer fazer a mão? Pode fazer, porém vai demorar um pouco mais. Agora a gente vai deixar a massa começar a ganhar espuma. Vamos deixar os ovos bater bem então. Aqui vai levar alguns minutinhos. Quando os ovos atingirem esse aspecto de espuma, a gente vai começar agora a colocar o açúcar aos poucos com a batedeira em funcionamento. Aumente mais um pouco a velocidade e agregue todo o açúcar. E agora, deixe bater mais um pouco. Olha só, ficou aquele aspecto de espuma. Muito bem. E agora nós vamos agregar a nossa farinha aos poucos peneirada. Vamos colocar aqui uma parte de farinha, a metade dela. E com o próprio batedor da nossa batedeira, eu vou misturar delicadamente para não perder esse airado, que ele é o responsável pelo crescimento da nossa massa do pão de ló. Misturamos, agregando então a farinha à nossa espuma de ovos com açúcar. Vamos colocar o restante da farinha também peneirada e misturamos. Fizemos isso então em duas etapas. Importante para não perder o airado da nossa massa. Massa pronta. Vamos agora colocar na forma. Nós vamos colocar uma folha de papel manteiga. Eu vou levemente untar aqui só para o meu papel manteiga ficar grudadinho. Então eu vou fazer um sistema de cola para ele não sair no momento que eu começar a colocar a minha massa. Então nós vamos agora colocar uma folha de papel manteiga. vamos entrar com a nossa massa e nós vamos espalhá-la porque a gente quer camadas finas. as nossas camadas que irão para a nossa torta serão fininhas. Então aqui pode espalhar. Eu não saborizo essa massa no momento que eu faço porque eu vou dar um truquezinho aqui aonde a gente vai estar usando um dos produtos da agroindústria familiar. Então a gente vai colocar agora sobre essa massa de pão de ló um pouco de nozes triturada para dar um sabor todo especial a essa nossa camada de pão de ló. Agora para o forno 180 graus pré-aquecido em média dos 12 minutos. Quando a gente tirar do forno olha só o resultado que a gente vai ter pessoal. lembra que eu comentei que tem que ser fininho? Por esse motivo eu não uso bolacha na massa. Nós vamos usar o nosso pão de ló com as nossas nozes por cima dando uma crocância e um sabor todo especial à receita. Então nós vamos fatiá-lo. Olha só eu vou fazer tiras de pão de ló e agora a gente vai cortar aqui no meio. Eu acho que dessa forma já vai dar na travessa. Façam do formato que vocês quiserem. Se quiser usar inteira pode mas o contexto não é uma camada de bolo. É para fazer o formato de pequenas bolachinhas. Olha só dá até para comer assim. Massa pronta agora falta o nosso recheio. Vamos usar então nesse recheio 600 gramas de nata nata gelada e 200 gramas de creme de leite condensado. Novamente o batedor de arame e vamos bater até criar um creme fofo. Só não podemos bater em excesso para a nossa nata não virar manteiga. É rapidinho pessoal a nata estando gelada não leva mais do que um minutinho. Olha só já estamos com a textura nata em formato de picos firmes. Agora a gente vai a montagem da nossa sobremesa nossa torta camadas de delícia. Temos aqui o recheio que é o creme e agora eu tenho outros dois ingredientes da agroindústria familiar que fazem um sucesso nessa receita. Eu tenho aqui uma chimia pode ser até a geleia de morango se você quiser usar de outra fruta fique à vontade e esse todo especial um doce de leite que vai fazer a cobertura do nosso preparo juntamente com as nozes que vão estar aqui trazendo toda aquela alegria de crocância uma textura especial ao nosso preparo. Se vocês preferirem vocês podem fazer isso aqui deixar mais achatadinha a nossa massinha de pão de ló com um rolo vocês podem pressionar deixando ela mais fina e aí nós vamos colocar dentro da nossa travessa como se fosse biscoitos muito bem camada feita agora nós vamos entrar com o nosso creme feito à base da nata vamos colocar o nosso creme sobre as nossas bolachas vão se formar duas camadas de creme de nata e agora a gente vai espalhar olha que lindo e agora a surpresa a geleia de morango ou a chimia de morango o que você quiser comprar na agroindústria e utilizar nós vamos colocar em alguns pontos bem generoso muito bem agora novamente com as nossas bolachas que é o nosso pão de ló que está fazendo às vezes de uma bolacha mais uma vez um pouquinho em cima de cada uma das nossas bolachas a nossa surpresa que é essa delícia de morango que a gente está usando aqui finalizamos agora a nossa última camada de nata levemente vamos espalhá-la vamos limpar um pouquinho aqui as bordas porque agora a gente vai chegar aquele outro ingrediente extremamente especial que é o nosso doce de leite coloque o doce de leite em uma manga de confeitar e vem espalhando ele vai ficar com esse aspecto de misturinha limpamos novamente as bordinhas uma camada generosa das nossas nozes algumas para decorar e e aqui pessoal geladeira por umas três horas e aí é só felicidade aproveitem a receita e se deliciem com alguns produtos que a gente utilizou aqui no espaço do Senac Garden com a agricultura familiar muito obrigada e espero que vocês gostem da nossa camada de delícias está pronta a nossa camada de delícias nossa não da Kátia mas nós vamos degustar não é Carlos? sim vamos aproveitar e ver provar essa delícia elaborada pela nossa chefe Kátia do Senac Garden vamos lá então vamos Carlos nossa tá linda essa aqui já foi para a geladeira né isso aí nossa olha a cremosidade um sabor bem acentuado do creme de leite porque é um creme de leite diferenciado é um creme de leite produzido a partir de leite tipo A né então por isso que ele tem sabor bastante consistente bastante chamativo assim ó e uma expressão bem encorpada né então a diferença da matéria-prima né Kátia com certeza faz a gente sentir esses sabores nas receitas muito interessante o contraste com a geléia de morango com o azedinho da geléia de morango está maravilhoso muito obrigada Kátia eu que agradeço fico muito feliz e produtos de qualidade vocês encontram na Agroindústria Familiar aqui no espaço da na Oktoberfest venham visitar ainda dá tempo corre aqui e compre os seus produtos todos os seus produtos